Olá! No começo, quem queria assistir um drama, uma comédia, um romance, uma história, ia no teatro. Com a invenção do cinema, bom, eu não precisava mais assistir atores atuando na minha frente pra ver a história. E as produtoras perceberam que não precisavam de atores atuando em absoluto, elas podiam muito bem colocar desenhos animados no cinema. Esse foi o início da animação. Então, originalmente, os desenhos animados passavam no cinema. Seus pais devem lembrar disso se você tiver a minha idade, seus avós devem lembrar disso se você tiver a idade pra ser meu filho. Enfim, você pagava o ingresso do cinema e passava de 3 a 5 episódios numa sessão. Uma empresa foi responsável pelos desenhos saírem do cinema e entrarem na televisão. E é deles que a gente vai falar hoje. Nos anos 30, William Hunter e Joseph Barbera trabalhavam no departamento de animação da MGM Studios. Em 39, eles criaram um desenho animado que era sobre um gato chamado Jasper. E esse gato chamado Jasper estava tentando pegar um rato que tentava destruir a sua casa. Esse desenho chamou-se Puss Gets the Boot e foi nomeado ao Oscar de melhor animação, perdendo pra um outro desenho da MGM. Apesar de não ter ganho o Oscar, a MGM... Tipo, porra, Joe Hanna e Bill Barbera, vocês estão... Bill Hanna e Joe Barbera, eu sempre troco os dois. Já peço desculpa quando eu trocar. William Hanna e Joseph Barbera. Bill Hanna e Joe Barbera. Bill e Joe. Pô, Bill e Joe, vocês estão mandando bem pra caramba. Fala o seguinte, essa história aí, isso aí tem caro, dá pra desenrolar isso aí. Fala o seguinte, pega essa ideia e elabora. A gente quer uma série de desenhos cinematográficos com essa ideia. E foi assim que nasceu Tom e Jerry. Curiosamente, o grito do Tom, aquele... Aquilo é o Bill Hanna que faz. Bom, fazia. Ele tá morto hoje, não faz mais. Espero. Tom e Jerry foi um sucesso estrondoso, absoluto. Tom e Jerry deu uma surra na Disney, no cinema, ok? Tom e Jerry foi nomeado pra 12 Oscars, ganhou 7. Assim, animação de altíssima qualidade, todo mundo conhece Tom e Jerry. Cara, estamos falando dos anos 30, beleza? Entre 30 e 40, 50. Começou em 39, principalmente em anos 40 e anos 50. Tem tempo isso. E todo mundo ainda conhece e assiste e é bom. Aí o que aconteceu? Porque se você assistiu desenhos mais novos de Tom e Jerry, eles são consideravelmente menos bons. Em 55, a MGM falou... Pô, a gente já tem tanto desenho que não tem necessidade de fazer mais. Nós já possuímos desenhos gravados, dublados e prontos pra voltar no cinema, suficiente pro resto da vida. Vamos fechar nossos estúdios de animação. É, então. Não deu super certo, né? Pra digerir com essa. Mas foi isso. A MGM... Sim, tá no mérito do porquê. É melhor falar assim. A MGM fechou seus estúdios de animação. E deu... Pé na bunda do Bill Hanna e Joe Barbera. Afinal de contas, a gente não vai mais ter animação. Vocês são animadores. Nesse ponto, eles já eram mais do que meros animadores, né? Eles já tinham virado os diretores do departamento de animação da MGM. A MGM tem desenhos além do Tom e Jerry. É que nada ficou tão grande, tão famoso quanto Tom e Jerry. Os dois diretores, agora sem emprego... Olha só, a pessoa acha que diretor não fica desempregado. Correram atrás de conseguir alguma coisa. Enquanto eles faziam os desenhos cinematográficos da MGM, Por fora, o Bill e Joe trabalhavam fazendo comerciais de televisão. Que é coisa rápida, coisa curta, coisa simples. Mas isso mostrou pra eles que eles... Televisão é uma coisa que existe. A gente pode conseguir dinheiro assim. Quem tem amigo tem tudo. E conversando com um amigo deles que era diretor da Columbia, eles conseguiram um contrato com a Screen Gems. Que é a subsidiária da Columbia, o braço da Columbia, que fazia programa de televisão. Afinal de contas, nós somos os famosos Bill Hanna. Hanna e Joe Barbera. Nós criamos Tom e Jerry. Éramos os diretores de animação da MGM, só que agora a gente tá desempregado. A gente precisa de uma ajuda aí pra começar pra entrar na televisão. E a Screen Gems topou na seguinte condição. A gente banca os desenhos. 20% do que lucrar é de vocês. O resto é nosso. Beleza? Pô, pra quem tá desempregado, 20% é um monte de dinheiro. Fechou? Vambora. Vamos fazer desenho pra televisão. A Screen Gems falou, só tem uma coisa, ó, ó. A verba que eu vou dar pra vocês fazerem esse desenho é de 2.700 dólares pra cada episódio de 5 minutos. Beleza? Se você entende qualquer coisa de economia, você entende que 2.700 dólares em 1957 é dinheiro pra caramba em 2019. Então eu não vou nem tentar converter quanto dinheiro isso é em 2019. Mas é importante saber que isso era 1956, 57 eles foram oferecidos 2.700 dólares pra fazer o desenho de 5 minutos. 10 anos antes, quando eles faziam desenhos pra MGM eles gastavam entre 60 e 70 mil dólares pra fazer um desenho de 5 minutos. Agora ficou claro que os desenhos de Tom e Jerry antigos são tão melhores que os novos, né? A diferença, o Tom e Jerry original, aqueles que são bons pra caramba tem uma verba de 60 mil dólares. Tom e Jerry, os novos, na verdade todos os desenhos de televisão que passaram nos anos 60, 70, comecinho dos 80 tinham uma verba de menos de 5 mil dólares. O Rana e o Barbera aceitaram o negócio usando, se baseando em uma técnica estilística que eles perceberam que ia economizar uma grana e acelerar o tempo de produção. Eles criaram então os estúdios HB ainda era HB na época e o estúdio deles, o HB foi um dos... eu quero dizer que foi O mas eu não verifiquei se foi de fato O e se eu falo... toda vez que eu falo que foi um dos primeiros vem aqui no comentário a galera fala não, porque teve essa sub-empresa com 3 pessoas e um cachorro que fez antes não foram um dos primeiros estúdios a focar em animação para a televisão qual que é... eu vou falar mais em detalhes de qual que era a técnica que eles que eles faziam mas basicamente eles conseguiram fazer... existia uma técnica artística que era usada pra ficar... o desenho ficar mais artístico mais sólido, mais firme e que eles perceberam ainda quando faziam propaganda comercial que eles podiam usar essa mesma técnica pra fazer com que os desenhos fossem muito, muito mais rápidos e mais baratos de fazer tão mais baratos de fazer que eles conseguiram com essa verba 20 vezes menor do que eles tinham antes conseguiram fazer o desenho do Jambi Ruivão Jambi Ruivão foi o... o primeiro desenho que a HB fez consequentemente um dos primeiros desenhos feitos para a televisão do mundo um dos primeiros desenhos feitos para a televisão do mundo e ele era meio como um serial de cinema só que na televisão, sabe? tinha aquela coisa que era o cinema na época o... os episódios eram curtos começavam falando no último episódio nós vimos isso e acabavam dizendo oh meu Deus o que vai acontecer no próximo episódio? Jambi Ruivão deu dinheiro mas não foi assim um sucesso explodável o próximo desenho que eles lançaram aí sim os caras explodiram de ganhar dinheiro Dom Pichote no inglês Huckleberry Hound aquele cachorro azul que canta oh querida, oh querida oh querida Clementina o Huckleberry Hound ele era uma paródia do Andy Griffith e isso foi um marco dos desenhos da Hanna-Barbera por décadas eles faziam os desenhos com a voz e os trejeitos imitando personalidades famosas então é mais ou menos como se o Huckleberry Hound trazendo pro mundo 2019 é como se o Huckleberry Hound fosse uma paródia do Seth Rogen no jeito de falar ok? pra ter uma noção sabe Zé Colmeia aquele urso do parque? então o nome dele em inglês é Yogi Bear em 58 quando o Zé Colmeia foi lançado existia um jogador de beisebol muito famoso chamado Yogi Bear Yogi Bear Yogi Bear isso era parte da brilhância da da Hanna-Barbera pra vender seus desenhos eles estavam brincando com o que na época era os Aetgeist eles brincavam com o que era famoso eles tiravam sarro e faziam paródias de personalidades reais da época o Yogi Bear chegou a processar a Hanna-Barbera mas tomou um tapa na mão do juiz porque bicho você quer dizer que um urso faminto que vive no parque e um jogador de beisebol profissional são duas coisas parecidas e que essa paródia tá fazendo você perder dinheiro por acaso algum time de beisebol vai contratar um urso ou por acaso prenderam você pra roubar comida no parque de onde animal em 60 exatamente em 1960 a Hanna-Barbera teve o seu maior sucesso de todos os tempos Flintstones os Flintstones na verdade olha só olha o poder os Flintstones na verdade era uma paródia de uma série de televisão chamada Honeymooners que ninguém lembra eu acho que nem foi lançado no Brasil inclusive o Fred Flintstone ele é a cara do Jack Gleeson que é o criador ator principal e roteirista do Honeymooners o Jack Gleeson ficou tão puto com isso que ele chegou esse sim podia conseguir processar a Hanna-Barbera mas conversando com amigos ele falou ok eu não quero ser conhecido como o cara que matou o Fred Flintstone deixa pra lá porque os Flintstones foram um sucesso assim Flintstones merece um vídeo só pra eles o desenho foi o primeiro em uma série de coisas primeiro que apesar de ser engraçadinho ele não era comédia comédia ele era uma sitcom ele não era comédia pastelão como era Tony Jerry como era o bom como eram todos os desenhos até então como eram os desenhos da Disney como era o próprio Dom Pichote e Zé Colmeia os Flintstones eram muito mais parecidos com se fosse uma novela de rádio animada eles tinham um foco mais adulto eles tinham as histórias de um começo meio e fim apesar de ser na idade da pedra eles tentavam fazer uma coisa meio acreditável sabe ah não ele tem que ter um emprego para pagar as contas ele tem a esposa é amigo do vizinho tem hobby tem passatempo foi o primeiro desenho animado a ter uma história continuada a ter um plotline a Vilma ela engravida e tem uma filha ao longo da série e a filha virou um personagem e ficou foi a primeira série animada nada a primeira vez na história da televisão que mostra primeiro uma mulher grávida segundo marido e mulher na mesma cama juntos gente estamos falando em 58 beleza isso é aquela época que a sua vozinha para atrair os meninos ela levantava a saia para mostrar a canela meu Deus do céu que escândalo e aí nessa época os Flintstones mostram marido e mulher na mesma cama e mostram uma mulher grávida e ela teve uma filha olha só que coisa rapá os Flintstones foi um marco na televisão mundial foi o primeiro em uma série de coisas revolucionou a televisão revolucionou a forma de contar histórias foi um sucesso com S maiúsculo foi aí que a Hannah Barbera ficou rica ok Flintstones foi a série de televisão mais longa por 35 anos até os Simpsons conseguirem batê-la Simpsons foi a série de televisão mais comprida Simpsons foi tipo cara a Hannah Barbera estava não tem nem o que falar todo mundo conhece Flintstones você pode nunca ter assistido você pode não gostar eu particularmente não acho Simpsons engraçado desde que eu era criança mas tem que reconhecer a importância e o impacto dos Flintstones com o dinheiro dos Flintstones porra aí a Hannah Barbera podia deitar e rolar eles deram ao luxo de fazer agora a gente pode fazer o que a gente quiser porque se o desenho der certo a gente ganha dinheiro se o desenho der errado foda-se a gente tá ganhando dinheiro com os Flintstones que joga fora e tenta outro e aí com as suas técnicas de baratear aí pegarem agora que eu vou falar dessas técnicas qual que é o lance percebeu como todos os personagens da Hannah Barbera eles tem alguma coisa no pescoço pode ser a gola da camisa pode ser uma gravatinha borboleta alguma coisa no pescoço e eles também tem alguma coisa separando o braço ou a mão do resto do corpo às vezes pode ser tipo o Barney e o Fred que é uma manguinha aqui em cima ou tipo o Dom Pichote que é o não é colarinho como chama onde você coloca as abotoaduras na manga da camisa ele não usa camisa mas é só o negocinho no pulso eles usavam a técnica de animação limitada ao invés de fazer um desenho com o personagem inteiro eles desenhavam o personagem em partes então desenhava o corpo o braço ou as mãos e a cabeça e dependendo se a cena ia mover ou não eles reaproveitavam o mesmo acetato o mesmo desenho para várias cenas então eles só precisavam animar ao invés de ter que animar o personagem inteiro ah não essa cena é foco no personagem ele está falando ao invés de colocar o personagem inteiro e ter que animar ele inteiro só tinha que animar a cabeça dele deixa o desenho do corpo fixo e só anima a cabeça ou só anima os braços ou só anima as pernas ou deixa a cabeça fixa e só anima o corpo como eu disse isso era uma técnica que era usada foi inventada para fazer desenhos mais rígidos e expressivos uma coisa do do expressionismo alemão com coisas rígidas e marcantes mas o Bill e o Joe Barbera falaram cara o grande problema de fazer desenho animado para televisão é que a animação custa caro e demora para caramba televisão que é um episódio novo toda semana essa era a razão pela qual a Disney nunca quis fazer desenho de televisão até essa época até os anos 60 nunca tinha que isso fazer na área para televisão a Disney queria fazer o desenho só que demorava um tempo que levasse o tempo que levasse quanto tempo demorar está certo para televisão a gente não pode esperar o seu tempo meu senhor tem que ter episódio novo todo sábado de manhã ah é Flintstone também foi o primeiro desenho a passar no horário nobre em vez de passar sábado de manhã ele passava de segunda a sexta às oito horas da noite eu acho que era só uma vez por semana mas eu não sou tão velho assim na época eu não estava vivo eu não lembro como era de verdade e com essa técnica expressionista alemã eu não sei de fato se é alemã mas o Hannah e o Barbera fizeram isso para baratear assim eles conseguiam já deixar os desenhos pré-prontos beleza e conseguia fazer na velocidade da luz toda semana tinha episódio novo contratava meia dúzia de pessoa e aí de novo tinha episódio novo esse desenho que está atrás de mim eu não acho que seja Hannah e o Barbera isso tem cara de MGM isso atrás de mim é MGM agora deixa a lista do YouTube aí passar já acaba e começa de volta o Hannah e o Barbera clássico mas eles conseguiam economizar dinheiro porque não tinha que desenhar de novo várias vezes economizar tempo e conseguiam gerar coisa na televisão o Chuck Jones que foi um dos principais diretores de Tony Jerry um dos principais diretores da Warner Brothers e assim um dos maiores diretores da história da animação ele odiava essa técnica da Hannah e o Barbera mas odiava com uma paixão que ele fazia filho da pé isso não é desenho animado isso é um rádio rádio ilustrado vocês não estão animando porra nenhuma você tem um desenho fixo e você fica desenhando só a cabecinha em cima você ao invés de pegar um cenário e colocar um cenário você tem um cenário cumprido e você fica repetindo ele isso é uma vergonha isso não é animação isso é um uma ofensa aos animadores e a Hannah e o Barbera dizia foda-se dá meu dinheiro nessa época após Splintons que eles estavam nadando na grana aí sim eles conseguiam criar vários subestúdios várias equipes e por causa dessa técnica de ter que redesenhar apenas a cabeça do personagem um pedaço do corpo do personagem eles conseguiam fazer um milhão de desenhos foi aí que nasceu Corrida Maluca bom, Corrida Maluca pegue o pão pena de chamosa que é tudo uma coisa só nasceu um milhão daqueles Zé Jacaré Olligator uma porrada sabe esse monte de desenho da Hannah e o Barbera que tem meia dúzia de episódios era isso inclusive tem uma história engraçada sobre Corrida Maluca Corrida Maluca originalmente não ia ser um desenho era um programa de um game show tipo tipo show do milhão tá ligado os participantes apostavam dinheiro em quem ia ganhar a Corrida Maluca e é por isso que todos os episódios de Corrida Maluca terminam dizendo claramente o primeiro, segundo e terceiro lugar as pessoas a ideia quando o desenho foi criado é que as pessoas iam apostar assim ao vivo na televisão pra ver quem ganhava o lance das apostas morreu não deu certo não vingou mas os desenhos estavam feitos então beleza publica aí vambora e nesse afã de tentar coisa nova em 69 a Hannah Barbera acertou outra mina de ouro a ideia era fazer um desenho sério um desenho que não tinha piadas um desenho que fizesse as pessoas pensarem eles queriam um desenho de mistério ok e a gente tava pegando eles tavam pegando gente olha quem me dera eles tavam pegando o vagão aí da Agatha Christie do do Hercule Poirot do Sherlock Holmes os clássicos de mistério o desenho ia começar com um crime e o desenho seria a resolução do crime para que no fim mostrasse quem foi o culpado pô que massa só tem um problema meu rei aqui é a Hannah Barbera a gente faz desenho pra sábado de manhã até tem um outro desenho tipo os Flintstones que a gente tá querendo colocar no horário nobre mas você da equipe aí do dos testes não, não, não os seus desenhos são pra sábado de manhã sábado de manhã é desenho infantil então sei lá, cara tem que ter piadinha aí faz um negócio ficar engraçado pô, sei lá bota um cachorro falante com a câmera assim, vamos ver se vai e agora que eu falei de cachorro falante e resolveu mistério todo mundo já sabe que desenho é esse Scooby-Doo nasceu assim inclusive o Scooby-Doo dele vôs seu nome da música Strangers in the Night do Frank Sinatra que termina com Scooby-Doo da 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 yeah os caras estavam realmente querendo fazer a ideia vingar então reviseram o roteiro rapidão enfiam o Scooby-Doo na ideia dos dos adolescentes resolvendo mistério botam as piadas pastelão e segue cara isso deu dinheiro pra caramba isso também deu muito muito certo e aí a Hannah Barbera falou é uma fórmula caraca olha isso esse desenho de cinco crianças e um animal falante cinco adolescentes e um animal falante porra isso dá grana pra caramba vamos repetir e aí que começou nossa se você para e pensa um monte de desenho da Hannah Barbera é essa fórmula medusa de adolescentes e um animal falante tem tubarão tem nossa eles pegaram aí eles já tinham parceria com a DC pra fazer os super amigos com o animal falante falcão azul agora tá dando branco mas tem muito mais tem aquele Goober and the Ghost Chasers tem um monte de desenho deles qual que era aquele desenho Josie e as gatinhas e tinha aquele outro desenho que era um grupo de adolescentes e eles tinham um carro falante saturou saturou mas tudo bem porque nos anos 70 era o que tinha cara monopólio a glória do capitalismo nos anos 70 a Hannah Barbera era responsável por 80% de todos os desenhos que passavam na televisão você tem noção que é 80% de todos os desenhos cara ninguém conseguia competir com eles ninguém conseguia fazer desenho tão rápido ou tão barato quanto eles e os estúdios de televisão gostavam disso então o estúdio de televisão fazia a ABC CBS NBC os canais diziam escuta eu posso comparar esse desenho super bem feito super trabalhado posso pagar a Disney pelos direitos de exibir na televisão os desenhos que eles fizeram 40 anos atrás lembra que os desenhos da Disney as curtas metragens da Disney foram feitos entre os anos 30 e 40 a gente está falando agora dos anos 70 então eu posso comprar da Disney os direitos de produzir esse desenho que ganhou um Oscar 40 anos atrás ou eu posso pagar que a Hannah Barbera pagou uma cerveja e dois pago dois pastéis e um Chops e eles me fazem um desenho novinho em folha que ninguém conhece que vai ser um sucesso por que eu vou comprar um desenho velho 80% de todos os desenhos da televisão eram Hannah Barbera então eles podiam se dar ao luxo de repetir de fazer um negócio tipo de pegar a fórmula que está feita e vai fazendo quem está assistindo isso sábado de manhã é a criançada a criança nem tem gosto nem nada nem influencia o mercado a criança nem compra desenho nem compra brinquedo o que? dane-se e foi exatamente aí que eles se ferraram exatamente aí que eles se ferraram eles se acostumaram a ser o papa a ser o dono da brincadeira a ser o rei da cocada preta só eu faço desenho então eu faço desenho como eu quiser ninguém mais consegue competir comigo por que? como funcionou? como vendia desenho? as emissoras de televisão compravam os episódios de desenho animado para atrair as crianças para a emissora as crianças assistiam a emissora e aí a emissora vendia o espaço comercial entre os desenhos para os fabricantes de brinquedos no fim das contas a emissora pagava pela produção dos desenhos para que os fabricantes de brinquedos pagassem a emissora pela programação beleza? agora a gente chega nos anos 80 yeah Hasbro yeah eles não faziam Magic na época ainda mas tinha Remé tinha Meu Querido Pônei tinha Comandos em Ação tinha todos esses desenhos que foram feitos única e exclusivamente para vender brinquedos tem um documentário inteiro na Netflix sobre isso sobre brinquedos que marcaram época e ele fala como foi essa negociação e como foi o lance desses desenhos dos anos 80 fez para vender brinquedo basicamente a Mattel entrava e falava escuta a Mattel fabricante da Barbie que era quem pagava a grande pagava uma parcela significativa dos comerciais da emissora de televisão a Mattel fazia escuta muito bonita esse desenho que você tem aí para vender brinquedo mas o brinquedo que eu quero vender agora chama Remé e o Remé ele é o brinquedo de um desenho chamado Remé que eu mesmo estou pagando pela produção então ao invés de eu pagar para você pelos 15 segundos de comercial eu quero pagar para você por meia hora de programação e você vai passar o desenho do Remé a emissora de televisão falou pera 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 o cara que me pagava 15 segundos de comercial e com o dinheiro dos 15 segundos eu pagava pela produção de um desenho e tirava o meu lucro agora esse cara quer me pagar meia hora de produção e eu não tenho que pagar mais nada porque o desenho é o desenho dele vou negar sou louco bebi de jeito nenhum claro Mattel vem a cara vamos botar Remé vamos fazer o dia do Remé até bora botar o tempo de Remé que você quiser raspro comandos em ação ó é bom esse brinquedo a criança vai adorar vamos botar comandos em ação meu querido pônei a molecada vai adorar passar pentear cabelo do cavalinho de plástico deles vambora vambora e aí a Hannah Barber ele tá em maus lençóis né porque bom é agora não é mais só a gente que faz desenho inclusive quem tá fazendo os desenhos tem mais dinheiro que a gente então como eles tem mais dinheiro que a gente ao invés de ter que fazer animação correndo eles podem se dar ao luxo de exportar esse trabalho mandar os japoneses fazer essa animação deixa tudo pronto e de fato era assim que fazia e bota e a medida que vai e outra não é a emissora que tem que provar qualidade eles tão pagando por esse tempo então pode ser o desenho não importa ninguém tá nem aí a qualidade do desenho deixa ainda assim esse desenho tinha mais qualidade técnica e de animação do que os desenhos da Hannah Barber e aí a Hannah Barber entrou em maus maus lençóis eles ainda tentaram uma coisa ou outra ainda tentaram qual foi o desenho da Hannah Barber dos anos 80 90 teve muito rerun ah sim sim eles ainda tentaram fazer copiar essa técnica de exportar mandar os japoneses animarem seus desenhos pra fazer com que a qualidade subisse só que aí eles criaram uns desenhos maravilhosos tipo Flintstones Kids ou um filhote chamado Scooby Doo foi aí que nasceu aquela onda de desenhos infantis e eram infantis porque eram versões infantilizadas de desenhos antigos ninguém gostou disso isso não deu certo só que eles tentaram Yo Yogi que era do Zé Comer Adolescente Pump Name Scooby Doo que esse era ok mas não pagava as contas de todo mundo que era o Scooby Doo criança o Flintstones Kids que também era sobre o Flintstones Criança e tipo o único que foi quase bom foi o do Scooby Doo aí eles sentaram aquele Três Fantásticos do Scooby Doo que também foi quase bom mas cara quase bom não paga as contas entendeu quase bom quase paga as contas sabe o que acontece quando você quase paga as contas o banco te pega te coloca no colo e te dá uma surra daquela que você conhece uma galera que devia ter tomado um rosto quando criança o pessoal não bata não bata nas crianças violência não é a solução é uma peça uma família educar seus filhos mas todos nós conhecemos algumas pessoas que a gente vira e fala esse aí podia ter tomado umas porradas quando criança viu porque Jesus em comecinhos nos 90 90 e 91 Ted Turner um milionário da televisão americana comprou a Rana Barbera Rana Barbera tava na merda o passo deles não valia nada e o Ted Turner tinha esse plano de criar uma rede de televisão que ia passar nada além de desenho animado 24 horas por dia 7 dias por semana essa emissora viria a ser o Cartoon Network e a ideia do Ted Turner era se eu comprar a Rana Barbera então eu vou ter todos os desenhos da Rana Barbera se o meu plano é criar desenhos pra esse tal de Cartoon Network eu tenho que ter alguma coisa pra passar enquanto eu crio desenhos então comprando da Rana Barbera que é o mais prolífico estúdio de animação cara eu faço que nem o Evo Bota no Youtube lá no futuro dá play numa playlist gigantesca e vai ficar passando desenho animado aleatório até tá bom e foi basicamente aí que a Rana Barbera morreu né tecnicamente eles não morreram só viraram uma empresa sob o domínio do Ted Turner mas o Ted Turner comprou eles pra fazer uma coisa específica criar desenhos para o Cartoon Network desde então eles deixaram de ter a liberdade que eles tinham antes pra fazer os desenhos que o Ted Turner mandava para o Cartoon Network o último desenho que a Rana Barbera fez sob o nome Rana Barbera foi o desenho do Debbie Lloyd Deus do céu era horroroso Swat Cats ainda foi deles e era muito bom mas já foi feito com a nova visão de qualidade mais do que quantidade e aí eu vou contar a história será que eu conto a história do Cartoon Network em outro vídeo alguém se importa em ouvir a história do Cartoon Network porque depois teve uma série de fusões e a Rana Barbera virou um departamento dentro da Warner Brothers em resumo foi tanta coisa comprada e vendida e separada e especificada não e agora agora a gente vai separar o departamento de animação com o departamento de dublagem com o departamento de roteiro e agora o departamento de roteiro foi comprado pela Ted Turner o de animação todo mundo foi demitido e o de dublagem foi comprado pela Warner tanta coisinha que a Rana Barbera só deixou de existir e foi assim que morreu um estúdio que foi um dos primeiros cara, eu estou com muita vontade de dizer que foi o primeiro estúdio de animação focado em televisão responsável por tantas revoluções na animação e no storytelling na televisão americana e mundial e que acabou por mera soberba de achar que, ah nós somos os donos da corrada preta a gente que manda agora o mercado está na nossa mão então posso fazer a merda com a falta de qualidade que eu quiser que eu vou continuar ganhando dinheiro e essa foi sua grande derrocada se você gostou da história deixe o seu joinha se você não gostou da história e ainda acha que Jean de Ruivão é o melhor desenho de todos os tempos deixe o seu desjoinha se você quer me corrigir alguma coisa quer ficar alguma dúvida quer contar alguma alguma trivia e se você gostaria de que no futuro eu fizesse um vídeo sobre a história do Cartoon Network deixe um comentário aqui embaixo e se você gosta do tipo de vídeo que eu faço gostaria de me ajudar a fazer mais vídeos e continuar melhorando o canal cada vez mais o link para o Apoia está aqui na descrição do vídeo através dele você consegue me dar uma ajuda financeira para avançar o canal pessoal espero que tenham gostado até a próxima e aí e aí Obrigado.